Olá pessoal, estamos aqui no dia 28 de maio de 2012, estamos fazendo mais um quadro por dentro da obra, estamos aqui na parte do túnel de saída de emergência, onde está sendo construído, e por aqui nós vamos tendo aí a noção mais ou menos de como funciona aqui, mais esse acesso aí do futuro estádio do Torino. Hoje é um quadro diferente, hoje vamos poder observar isso, um pouco mais na intimidade aí, um pouco mais íntimo do estádio. Na parte norte, podemos ver algumas vigas de jacarés que acabaram de ser colocadas aí na semana que passou, uma das novidades que tivemos aí, essa daqui é a parte da saída de emergência, nós estamos perto aí da curva aí, da leste, vamos embora passear um pouco aqui junto, os trabalhadores aí, Trabalho aí intenso, o pessoal trabalhando aí na parte norte também, as vigas de jacarés e a parte oeste, está um dia bonito, aqui em Itaquera, estamos bem próximo aí da viga de jacarés e da parte norte ainda, podemos sentir mais ou menos aí, o pessoal trabalha aqui, o pessoal trabalhando aqui perto das entradas dos torcedores, é um dia bastante aproveitado, e aí pessoal, qualquer novidade nós estamos com outro vídeo, que eu toando para você, até mais!